Olá seu masoquista desgraçado Esse jogo se chama Enotria The Last Song E a demo tá disponível na Steam Há muito tempo atrás uma folha tava caindo Isso, tem narração já, não preciso narrar Acorde aquele sem máscara Tá, e começamos aqui com Um manequim queimado da CIA Bem esquisito, hein Ataque pesado, ataque fraco Padrão, vou rolar na bola, óbvio Ah, é esquiva, não é rolamento, beleza Bate, errei Eu sou destruidor de manequim sem cabeça, meu querido Cês não tão ligado Bom, desviraram purpurina Bacana Tem que desviar, tá Ah, tá bom, tem que desviar três vezes, vamo lá Uma Descer o cacete, toma Te bag Aquece o conavate, o grip Na maneira das coisas Toma, toma Opa, que espadão perigoso, hein Pulei sem querer Ui, caramba Tá Isso aí foi um trick shot Amigo, por acaso o senhor estava na boate aqui Eu não posso contar essa piada Ô, peraí Tá Então, eu não vi que não tinha chão Mesmo esqueminha, né De sempre Cê morre e cê recoleta Sua, sua vida Não sua vida Sua, suas almas Cê acha que Bom, isso não é alma, né Não sei o que que é Cê recoleta alguma coisa Seu dinheiro Sua carteira Vou dar um parry nele Toma Vral Vral Eu sou o rei do parry Portãozaço aqui Abrindo Temos o primeiro chefe aqui Ih, rapaz A mulher tá cantando A mulher tá cantando Isso é um perigo Ô, caramba Quando as mulheres começam a cantar É difícil, hein Nossa, ele girou Meu Deus Calma, meu queridão Vou dar um parry no C Ah, eu não dou ataque crítico no parry Ai, errei Que? Calma lá, ô Cirque de solete Ô, ô, ô Então, toma, então Tá, o ataque pesado demora muito Ha, ha, ha Cê perdeu já Cê sabe, né Toma Toma, toma, toma Não é mais do que deveria Toma, parry, etário Ha, ha, ha Sou o deus do parry É isso aí Robin Hood da Churupita Ou Virei o Robin Hood da Churupita Olha Toma E adeus pra você Tá vivo Tá vivo pra cara Ah Chegamos no momento Miyazaki Chegamos no momento Miyazaki Pântano de veneno Pântano de veneno É, é isso mesmo, galera I like poison swamps Corda risonante Porra, pacotei uma piada pro Nant Ele deu uns risos É, o risonante Os girassóis Adoram a natureza Hashtag Bama Os fazendeiros amigos Olá, amigos fazendeiros Como vão? Vocês têm uma informação? Quero saber onde é que fica a estação de tre... Por que o senhor tá com o senhor vermelho? O senhor está usando drogas? O senhor é maconheiro? Existiram, né Cês viram os padastros cansados, né Toma Nossa, que porradão, meu querido Cê tá ferrado na minha mão Toma É Varanchou agora com seu cadáver? Uma luzinha Será que vai ter alguma coisa Que vai me acertar na hora Que eu pegar essa luzinha? Ah Não Ah, claro Seu Josué Ah, gente Quem falou que fogo trocado não dói Não trocou esse cara aqui, velho Ai, calma, 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 calma Eu tô morrendo Toma Achei fácil A boquinha dele Oh, morri Cortador de uva Mas que porra de uva gigante é essa que esse maluco tá cortando? Ah, cansou, né Vrau Pimba Nossa, que violência Penei Ai, travina Travina lápis Travina lápis Nos laços Olha a cidadela Que isso? Eu prefiro morrer do que perder a vida Caramba Que loucura Bem-vindo à quinta Próxima parada, sexta Deve ser uma pessoa insultada O senhor consegue tocar um Zeca Pagodinho nesse cavaco aí, meu querido? Esse cavaco medieval bacana Meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Tudo bom? Toma cachaça, caralho Isso é medonho, meu querido Tá um pouco longe pra isso, né? Ai, droga Toma também, demônio Boa noite Boa noite É só um beijo no portão da sua casa Isso aqui é a pessoa no Instagram Isso aqui é a pessoa na vida real Pronto, tá feliz Eles vêm também Eu não sabia É isso que eu precisava Toma Toma Nessa situação A única coisa que eu posso fazer É dar um Perry perfeito na sua cara Né, seu horrível Ai, meu Tomo combo ainda Ai, calma boneco Deixa eu levantar Deixa a vida me levar Ai Na sua cara Piso na sua cara Toma Mas e aí Ai Da onde? Toma aí, seus otários É sério? Opa Você é um ferreiro do bem Não Inclusive, eu diria que ele é um ferreiro bem do mal Esse desgraçado bate forte Nossa É muito forte Porra Como seu Josué não fica Para de girar essa caceta Ó o pagodinho bacana ali Não gostei do senhor Ai, socorro, socorro, socorro Eu imagino Eu só imagino Que o senhor não é do bem Pode vir, fi Curtes o príncipe Da, da, da risada Não curti muito o príncipe da risada Eu sou ágil E tenho um espadão Ai Não, que isso Mas Nunca na sua vida Que aquilo me acertou Gente, que isso Que isso Ele tava a um quilômetro De distância da minha pessoa Ai Nossa, cara Mas essa espada Cara, como é que pode Uma espada Enorme dessa Demora um cacetão Para dar a porrada E não tirar Nada de vida Bem-vindo a Soulslike Cara, o problema é que tem Tanta tralha no caminho Pai, isso Quebra os bancos Meu querido Você só me ajuda Ai Muito provavelmente Tô fazendo um monte De coisa errada, né Mas é normal Ui, só espamei o botão Dane-se Jesus Calma, calma Calma, calma Curtiz Que isso Que que ele fez Isso é novo E meu dedo Tava escorregando da analógica Eu não consegui correr, velho Minha vida, né Ele tá acelerando Ele tá acelerando Ele tá acelerando Eu não curti isso não Para Desgraçado Dá um tempo, velho Eu dei parry Eu dei parry Porra, levanta Você fica tetraplégico Toda porrada Que você leva Porra, sério, filho Oh, que isso Eu não tava enxergando Isso aqui não serve Para merda nenhuma Tipo Isso aqui não serve Para merda nenhuma É um especial que não me dá dano Que não me dá invencibilidade Tudo travando Nessa droga de cenário E o filha da puta Vem na hora Que eu vou beber o negócio A perry O perry é uma brincadeira Porque você acerta o perry E o cara Foda-se Não toma um stag Não dá um sinal de fraqueza Ele só te mata E traz destruição, velho Eu vou matar você Seu desgraçado Brincadeira Por que você demora Tanto tempo Para balançar uma espada Mano Três anos Para bater, cara Porra, uma espada enorme Que não dá nada de dano Droga Olha isso Zero dano No bicho Pivete Desgraçado Pivete Quem que fala isso Isso aqui é fudeu 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 Mentira Ah, não Me baitou, velho Ah, cara Ele deu um bait Cara Que isso Mano Isso aqui é muito ruim Não tem espaço Para desviar Não tem espaço Para desviar E o cara Não tem espaço Para desviar Que desgrossa Ah, meu Deus Por que o bozo Do inferno Sai desta merda Porra O bagulho Me bota de frente Para a fogueira Agora que começa A brincadeira Mano Porra Cês tão de sacanagem Porra Do bicho dar um ataque Que acaba com a tua vida inteira Tipo A primeira fase Tá ok Você consegue Medir mais ou menos O que você precisa Para matar o bicho Aí na segunda Ele tem um golpe Que te mata E olha Qual quantidade de vida Que você tira do bicho Zero Mano Ah, volta Ah, volta Ah, volta Tama, 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 tama Tama, tama, tama Que use, mano Ah, ele acelerou a porra do golpe Me fudeu Cara, para de ficar girando essa porra Meu Deus do céu, que bicho desgraçado Toma essa porra, que ele me mata numa só Tempo que eu não tomar Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, morre Meu Deus, ele morreu Desgraçado, palhaço do diabo Nossa senhora Achei fácil Esse foi o Enotra, The Last Song É satânico o jogo, valeu O Enotra, The Last Song